A presença de um carro no mundo moderno dificilmente pode surpreender alguém. Apenas os carros mais legais do mundo podem evocar emoções positivas. Eles geralmente são produzidos por empresas lendárias que conseguiram obter uma recomendação impecável dos usuários. O resultado é um carro que é dotado não apenas pelo ótimo desempenho, mas também de uma aparência memorável. Quer saber mais sobre este carro? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos este vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo, o carro mais legal do mundo! Vision AVTR O novo carro conceito da Mercedes-Benz foi apresentado na feira EAA Mobility 2021, realizada em Munique, Alemanha. A feira substitui o Salão do Automóvel de Frankfurt e traz o foco não apenas em veículos, mas em mobilidade urbana. A Mercedes explicou mais sobre a tecnologia embarcada no Vision AVTR. Além de ser ligado somente por sistemas que reconhecem o padrão de batimentos cardíacos e respiração do proprietário, ele é guiado pelos pensamentos do motorista. Para dirigir o veículo, é necessário que o motorista da rodada utilize um aparelho detector de ondas cerebrais. O BCI, que é o nome do equipamento, possui eletrodos que ficam localizados na parte traseira da cabeça do motorista. O aparelho do Vision AVTR calibrará com as ondas cerebrais do usuário para traduzi-las em ações no veículo. Depois, é necessário focar em um ponto de luz no painel. O sistema reconhecerá para qual motorista está usando e, atenção, o sistema precisa que o usuário fique focado. Quanto mais foco, mais rápido há a detecção. O que isso quer dizer na prática? Bem, temos que aguardar. Após o sistema detectar o olhar 43 do motorista, abrirá as pré-configurações que serão selecionadas com esse olhar 43. Por exemplo, escolher o destino ou trocar de música. Basicamente, você será um Stephen Hawking com um update, já que os olhos e a mente trabalharão junto, ao contrário do cientista que só usava os olhos para digitar. O Vision AVTR tem capacidade de percorrer até 700 quilômetros com a sua bateria e 469 cavalos de potência. O Vision AVTR poderá se mover diagonalmente e lateralmente, o que deixará a baliza uma coisa bem mais fácil. Concept Eye A Toyota aproveitou a CES 2017, a maior feira de tecnologia do mundo em Las Vegas, nos Estados Unidos, para mostrar o Concept Eye, um estudo de carro autônomo com inteligência artificial. Segundo a montadora, a proposta do conceito é a proposta de um carro construído em torno dos passageiros para oferecer uma interação mais amigável. O desenho do veículo veio do estudo de design da marca na Califórnia, em parceria com a Innovation Hub, uma área mantida pela Toyota em São Francisco para acolher startups de mobilidade. O Concept Eye tem uma central de inteligência artificial que aprende com o motorista não só caminhos e horários, mas também mapeia as emoções dos passageiros e os caminhos por onde passa. A parte de direção autônoma foi melhorada ao combinar estímulos visuais e táticos, que diminuíam o tempo de resposta do motorista, buscando reduzir cada vez mais condições de risco em que o motorista venha a dirigir. O projeto do carro inclui as opções de direção automática ou manual. O carro foi desenvolvido de dentro para fora, diferentemente do modo convencional, onde surge primeiro a carroceria e depois o interior, ou comitantemente. A ideia é que a inteligência artificial use o carro para se comunicar com os ocupantes. Entre os exemplos do que pode ocorrer é luzes coloridas que podem acender na coluna A para alertar o motorista sobre o veículo num ponto cego, não exigindo que o motorista tire os olhos da pista enquanto optar pela direção manual. A interação servirá também para quem está do lado de fora. A inteligência artificial vai poder aparecer nos painéis externos da porta para cumprimentar motoristas de outros veículos e pedestres conforme se aproximam do carro. Na parte de trás, a tampa do porta-malas servirá para alertar o motorista do carro que vem atrás sobre a direção da próxima curva ou se há perigo na via relatado à frente. Lamborghini egoísta Em 2013, o italiano Walter de Silva, chefe do departamento de design do grupo Volkswagen, foi incumbido de criar um modelo especial para celebrar os 50 anos da Lamborghini. O resultado atende pelo nome de egoísta. Com apenas um único acento, o nome já explica tudo. O egoísta é um supercarro que utiliza o mesmo conjunto mecânico do Galardo, um V10 5.2 de 600 cavalos que facilmente lhe renderia uma performance tão truculenta quanto a do Galardo. Sem nenhuma intenção de influenciar os próximos Lambos, haja vista que depois dele já nasceram um huracã e centenário, o egoísta mais parece um avião de combate do que um carro de esporte. Para acelerar o interior, é preciso levantar o parabrisas que funciona como a bolha de um cockpit. Lá dentro, o piloto tem todos os comandos à altura dos olhos, inclusive um head-up display semelhante aos das aeronaves. A definição do designer é simples. Um carro para si mesmo, um dom de Lamborghini para Lamborghini. Resplandecente em sua solidão que ninguém pode possuir e que será sempre um sonho para todos. Filósofa e o criador. Duas rodas No trânsito das grandes cidades, o desequilíbrio reina. O espaço e a segurança que faltam nas ruas sobram dentro dos carros. O excesso de veículos e a poluição, resultado da opção individual das pessoas, é um problema que todo mundo enfrenta. Na busca de poluir menos e ganhar mais segurança e espaço urbano, grandes soluções aparecem. A californiana Leach Motors colocou a gente na expectativa, prometendo o C1, um híbrido de carro e moto elétrico que tem velocidade máxima de 200 km por hora, autonomia de 320 km e deve custar em torno de 12 mil dólares. Conta ainda que um sistema de estabilidade giroscópia que impede a perda de equilíbrio em uma colisão, é inovação aí por todos os lados, né? Carro-piscina Todo mundo tem percebido que o calor anda cada vez mais forte. Agora imagine se você pudesse andar num carro transformado em piscina. Foi justamente essa a ideia de dois engenheiros americanos malucos. Phil Waker e Duncan Forster transformaram um Cadillac Deville de 1969 em um inusitado carro-piscina. Esse projeto, bastante diferente, demorou seis anos para ser executado. O carro foi comprado por cerca de 800 dólares e sofreu várias adaptações para receber a estrutura de fibra de vidro necessária para o compartimento aquático. Alguns itens importantes, como o acelerador e alavanca de câmbio, foram posicionados externamente. O motor V8 7.7 também contribui para o aquecimento da água. Cachorro-quente Pode ler uma, duas, três vezes, mas é isso mesmo. Em 2020, o Airbnb decidiu contemplar os amantes de hot dog em sua mais nova oferta fora da caixa. Por apenas uma noite, você poderia se esbaldar em hot dogs. Sonhar com hot dogs? E, pasme, até dormir com um hot dog no icônico Oscar Mayer Winner Mobile. Criado em 1936 pela empresa Oscar Mayer com o objetivo de promover a marca, o cachorro-quente ambulante de aproximadamente 8 metros é capaz de abrigar até duas pessoas. A estrutura é completa, com uma cama para sonhar com salsichas. A área de estar para discutir se um hot dog é ou não é um sanduíche e outras comodidades, como espaços ao ar livre, adjacentes para o banheiro e uma zona de piquenique. Este paraíso de cachorro-quente é um refúgio ideal para os amantes de boas histórias. As comodidades também incluem frigobar abastecido com cachorros quentes, todos os itens essenciais do lanche do estilo de Chicago, onde está localizado o automóvel. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe para geral e também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui, numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!